o pessoal do youtube paulo engenheiro do interior ó vou colocar esterco aqui na minha horta pessoal essa semana aí andaram falando que o caso que o meu solo aqui da minha horta que está descoberto e eu vou preparar ele plantar mais algumas coisinhas aqui então acompanha aí tá comigo vou buscar os e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E agora vamos esperar Essas abóboras aqui Começar a espalhar E dar frutos Legal? Por enquanto Dá seu joinha Se inscreve no meu canal O Engenheiro do Interior Hoje Amanhã rendeu Beleza? E aqui ó É o meu Minha composteira Tirei daqui as folhas secas Vou colocar lá Até mais Tchau